Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, ao vivo. Eu sou a Dayana, da Sincroniza Educação, acompanho o projeto, é isso. A equipe da Sincroniza está nos bastidores, acompanhando, então vocês podem deixar aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem e se apresentem também, digam de quais redes vocês são, pra gente acompanhar, tá bom? Bom dia, pessoal. Como a Dayana me apresentou, eu sou o Cainan, gerente de formação de professores aqui na Cain, e a gente está fazendo essa apresentação hoje pra dar as boas-vindas e um bom retorno, né, agora no segundo semestre do ano metido. A gente vai apresentar, aí fazer uma recapitulação do que fizemos, o trabalho que a gente fez juntos no primeiro semestre, e também uma oportunidade pra contar pra vocês um pouquinho do que vem por aí no segundo semestre. Então, espero que vocês gostem bastante do que a gente preparou pra vocês, e deixem os comentários, dúvidas que vocês tiverem aí no chat, que como a Dayana falou, a gente tem uma equipe nos bastidores nos dando suporte, e a gente vai ter um momento também pra tocar uma palavrinha com vocês, tirando dúvidas no final, então é bem importante que vocês participem dessa forma com a gente também. Vamos começar pela nossa agenda? Vamos lá. Bom, então, nessa nossa formação de agosto, com uma característica um pouco diferente, vocês viram, ela é bem específica para os gestores das secretarias e os coordenadores de escola, é uma novidade, e a gente vai contar um pouquinho sobre o que a gente viu no primeiro semestre de 2019, falando dos dados do projeto, um pouco do acompanhamento das redes parceiras desse projeto em cada região, a gente vai falar do cadastro e atualização de professores, e conhecer um pouco dessas boas práticas das redes. E aí a gente tem um breve momento de dúvidas dessa primeira etapa, pra depois a gente seguir com as atualizações do segundo semestre, que o Cainá vai passar, ele vai contar um pouquinho desse histórico de formações, e o que a gente vivenciou e aprendeu com essas formações que tivemos, e vai contar aí uma novidade que vem de formação inicial para educadores, e além de contar, ele vai mostrar qual é esse passo a passo pra fazer a inscrição dos professores. E aí a gente tem mais um momento de dúvidas pra que vocês possam sair de hoje bem tranquilos e atualizados com o que vem por aí. Então por isso, mais uma vez, o que tiver de dúvida, pode ir deixando nos comentários que depois a gente vai contemplar tudo, tá bom? A gente começa aqui mostrando pra vocês um pouco do nosso avanço do projeto de parcerias. A gente tem 22 redes que renovaram a parceria, ou seja, elas já eram parceiras nossas em outros anos, e a gente ficou muito alegre com essa renovação, porque são redes que a gente aprende muito com o projeto, sempre trazem um feedback muito importante pra gente aprender e entender como melhorar e levar esse projeto pra mais professores e alunos. E nesse ano, a gente teve 32 novas redes iniciando a parceria com a gente. E o que dá pra observar nesse nosso mapinha da Campo no Brasil é o quanto a gente avançou nos territórios. Antes, muito mais localizado aqui na região sul e sudeste, e agora com uma representação maior pelos territórios do Brasil. E também aprendendo muito com essas redes que estão chegando e trazendo diversos cenários distintos pra gente. Com isso, a gente tem atualmente 54 redes parceiras distribuídas aí no nosso território, totalizando 501 escolas e 2.774 professores. Esse é o nosso dado mais recente, ele atualiza sempre, porque cada vez mais tem professores chegando, ou atualização desses dados, então esse é como nós estamos hoje começando o nosso segundo semestre. Ao longo desse primeiro semestre, com essas redes, a gente fez cinco formações que vocês acompanharam. São formações online e que elas trataram desde uma característica mais básica da plataforma, ensinando do acesso, como logar, cadastrar alunos, até ferramentas mais específicas e estratégicas pra que os professores pudessem utilizar. Inclusive, tivemos a participação de professores nessas lives, contando esse dia a dia deles em sala de aula, trazendo aí muitas possibilidades. Sempre em paralelo com essas formações, a gente elaborava um tutorial, às vezes mais de um, pra contemplar todos os temas, pra facilitar também o dia a dia do professor. Então ele poderia acompanhar tanto pela formação, quanto por esse tutorial, às vezes ali num momento mais rápido, tendo todos esses assuntos contemplados, passando desde cadastro até a indicação de conteúdo e a leitura de relatórios. E não foi só a gente que produziu nesse semestre, as redes produziram muito e contaram muitas coisas pra gente. E nesse momento, eu vou contar um pouco de estratégias que as redes compartilharam com a gente. E vale lembrar aqui que são estratégias que funcionaram pra algumas cidades e que não necessariamente vai funcionar pra todas. Mas a ideia é que isso não sirva como uma necessidade, ah, eu preciso fazer isso na minha rede. Mas sim como um convite, uma possibilidade de verificar se isso é aplicável, ou ainda, se é aplicável de uma maneira adaptável à sua rede, pra que você possa aplicar também. E essas estratégias são interessantes pra manter os professores engajados e os alunos durante todo o ano letivo. A primeira delas são redes que contam que fazem essas formações no HTC, e esse HTC aí pode mudar de nome, inclusive dependendo da rede, com os seus professores. Então, de algumas formas. Ou eles param nesse momento pra assistir a live que o Cainan faz, ou eles adaptam esse conteúdo e passam isso pros professores, deixando de acordo com aquilo que é a necessidade ou o planejamento daquela rede ou escola. Eles fazem a divulgação dos nossos materiais diretamente para os professores. Então, a gente tem um canal de comunicação com os professores através do e-mail, no qual a gente sempre manda os tutoriais, as formações, ou alguma dica importante. Mas essas redes reforçam esses materiais. E às vezes também adaptam pro professor deixando algumas dicas pra eles ali no dia a dia. Por quê? Às vezes, no momento de aula, com os alunos, é muito mais fácil ele acessar ali um conteúdo que tá mais próximo pra ele conseguir aplicar. Então, são redes que falam que isso engajou mais o uso dos professores. Outras cidades fazem um acompanhamento do projeto por multiplicadores. Ou seja, eles têm um professor referência que é aquele que vai cuidar da Cainan cidade. Então, se todos os outros têm uma dúvida, eles recorrem a esse professor e aí, dependendo do local, esse professor faz acompanhamento em outras escolas também ou ele vira mais uma referência online a quem os outros vão consultar. A gente tem também diversos torneios acontecendo dentro das escolas. E isso entre turmas e às vezes entre escolas dentro da rede. Isso gera uma motivação muito grande nos alunos. E aí a criatividade corre solta porque tem torneio que é a festa junina da Cainan, retorno às aulas da Cainan, primavera da Cainan. Enfim, tem vários temas que as redes criam as escolas pra ajudar a engajar os alunos. Porque a gente sabe que ao longo do ano eles vão se desmotivando, eles querem sempre uma novidade. E às vezes só o fato de você mudar um pouco o tema ali por trás da plataforma já ajuda a engajá-los. Em paralelo, eles fazem um ranking desses torneios e distribuem brindes simples. E aí são simples mesmo, mas que motivam os alunos. Desde um lápis com uma carinha de avatar ou chococando, como a gente tem, ou cino e pipoca, um dia diferente pra que eles, depois de atingirem uma pontuação, possam curtir um momento diferente. E isso a gente viu acontecendo durante o campeonato, que aí é um evento grande, é o torneio da Cainan mesmo, mas também em diversos momentos do ano. E o campeonato, pra algumas redes, ele é um momento sagrado ali. Elas esperam a chegada do campeonato pra que os alunos possam participar. E elas fazem desse campeonato algo muito especial. E os alunos também já aguardam por esse momento. e também trabalham com brindes pra que possam incentivá-los a avançar cada vez mais dentro do campeonato. As redes divulgam essas boas práticas e aí tem uma divulgação que ocorre de diversas formas. Tem rede que faz um local digital pra que ela possa colocar todas as suas fotos, aquilo que os professores mandam, esses eventos comemorativos, esses brindes diferentes. E aí faz essa divulgação entre a escola, entre a rede, entre pais, entre alunos, enfim, cria uma comunidade mesmo da CAM pra fazer esse acompanhamento. Quanto mais visual se torna, mais atraente o projeto acaba ficando. E mais informação você leva pras pessoas. Às vezes os pais não sabem muito bem o que está acontecendo, vê o aluno, o filho chegando em casa, fala, não, eu quero o celular, eu quero isso. Ele nem sabe muito bem o que é. E é uma forma muito legal de informá-los também do que tem acontecido na sala de aula. E essas boas práticas, a gente pede, já fico o convite aqui pra vocês, pra que contem pra gente no nosso grupo do WhatsApp. É muito legal quando vocês postam uma foto, quando vocês dizem qual que é a escola, o que que está acontecendo, porque assim a gente tem uma ideia melhor desses dados qualitativos do projeto. A gente sempre vai falar muito dos relatórios, do uso, mas ter essa ideia do que vem acontecendo por trás é muito bacana. Então, fico com o convite pra vocês compartilharem sempre que tiver uma boa história pra contar pra gente, tá? E por último, é a atualização de cadastro. A rede que acompanha, que consegue acompanhar bem de perto, ela tem uma conversa muito mais próxima com a gente da atualização e dessa movimentação de professores. Por quê? A gente sabe que isso é muito dinâmico dentro das escolas. A todo momento a gente tem professor entrando, saindo ou sendo substituído. Então, quanto mais rápido vocês conseguem informar isso pra gente, mas a gente deixa o cadastro de vocês atualizadinho pra que os relatórios tragam aquilo que é real mesmo da rede. E falando em cadastro, a gente entra num tema extremamente importante nosso. Vocês já receberam aí nosso e-mail, nosso WhatsApp falando dessa questão do cadastro. E agora no segundo semestre a gente está com uma ação bem forte pra isso porque a gente sabe que é um momento que essas trocas acontecem com um fluxo muito maior. Então, pra gente começar o segundo semestre bem redondinho, a gente encaminhou pra vocês uma planilha e essa planilha é adaptada pra cada rede. Então, por isso, é muito importante que vocês verifiquem no e-mail, verifiquem no WhatsApp qual foi a sua planilha encaminhada e mandem pra gente. O envio, ele é sempre feito no nosso e-mail parcerias-brasil arroba-canacademy.org A gente vai colocar nos comentários aí também esse e-mail pra que vocês tenham e encaminhar essa planilha atualizada pra gente com todas essas alterações que tiveram. E um passo muito importante porque às vezes a secretaria da escola ela passa pra gente quais são os e-mails dos professores porque eles já têm um cadastro de todos os professores. mas não necessariamente é o e-mail que o professor acessa a plataforma. Então, um passo bem importante pra vocês incentivarem e fazerem com os professores inclusive se quiserem aí treinar enquanto a gente tá mostrando pra ver como que faz é verificar qual o e-mail que está vinculado na plataforma. Pra isso, a gente criou um tutorial de verificação de e-mail a gente também vai colar o link aqui nos comentários pra que vocês façam isso e incentivem que os professores façam. Como que é? Você após se logar na plataforma com seu login e senha você vai clicar no seu nome no canto superior da tela e vai aparecer uma janelinha com configurações. Nesse local de configurações vocês podem entrar arrastar a tela um pouquinho mais pra baixo até a informação de contas vinculadas. nesse momento você tem acesso de qual o e-mail seu que está cadastrado ali e é muito comum às vezes a gente acessar automaticamente a canto às vezes já tá salvo no navegador do professor então ele tá entrando e ele nem lembra qual que é o e-mail que tá ali porque isso é comum mesmo e a gente tem mais de um e-mail às vezes tem um hotmail uma versão do Gmail uma versão do Yahoo enfim e aí o que tá ali ele achava que era um outro que ele mais acessava mas é um diferente. Ao verificar qual é esse e-mail é só contar pra gente na planilha qual que o professor tá acessando e conferir se tá certinho mesmo inclusive com digitação sempre que tem um ponto um underline isso gera um pouquinho mais de confusão e de erro envia a planilha pro nosso e-mail e a gente tá dando um novo prazo até o dia 9 do 8 porque a gente verificou que tem muita rede voltando às aulas essa semana então por isso a gente tá estendendo um pouquinho o prazo pra conseguir contemplar todo mundo e aí sim organizar esses cadastros pros nossos relatórios tudo bem? Então é bem importante então que a gente deixe combinado esses passos de verificar e-mail do professor passar ele pra planilha que vocês receberam no e-mail e encaminhar pro e-mail do parcerias parcerias tracinho brasil arroba canacademy.org até dia 9 tudo bem? E aí pra contar um pouco mais e pra mostrar dessas boas práticas a gente trouxe aqui alguns casos de redes que a gente conversou durante esses dias que exemplificam isso que a gente falou anteriormente em Nova Andradina a gente tem os professores multiplicadores que acompanham na prática o dia a dia dos professores fazem formação tiram dúvidas e aí trazem um excelente resultado pra rede em Marília em São Paulo a gente tem um exemplo de premiações e incentivos que acontecem frequentemente pros alunos não só no campeonato mas em outros momentos como certificados pra aqueles alunos que atingem determinada pontuação o sino em pipoca acontece em Marília também em Araraquara a gente também tem um multiplicador só que dessa vez é um professor referência para a rede toda e é ele quem acompanha quem tira dúvida quem faz formação presencial com esses professores e leva também um grande incentivo pra eles pois eles têm ali uma pessoa mais próxima e que é do dia a dia de sala de aula que tá acompanhando a sala de aula e em Guapiaçu vocês devem até ter acompanhado aí no nosso grupo foi uma prática que a gente super agradece por terem divulgado Guapiaçu criou um Instagram da escola onde eles postam todos os eventos que acontecem todas as iniciativas dentro da escola então premiações as aulas com os alunos enfim é um Instagram muito legal de acompanhar a gente super indica que vocês acessem também fazendo a propaganda de Guapiaçu mas porque ficou muito legal mesmo e é um convite para que vocês de repente possam pensar numa rede social que não precisa também publicar para todo mundo mas pode ser algo até mais interno mas para que fique um local reservado para salvar essas boas práticas é muito importante que a gente tenha o hábito de ter e de mostrar essas boas práticas agora a gente tem um momento para dúvida verificar se tem alguma questão dessa rodada do primeiro semestre de tudo isso que a gente viu e vivenciou juntos então a gente vai dar uns minutinhos para ver se chegou alguma dúvida mas acho que não temos nenhuma dúvida não se quiserem ir colocando ao longo da live também fiquem à vontade o Caio vai contar agora quais são essas novidades do segundo semestre que vocês devem estar curiosos e é um passo para que vocês saiam bem tranquilos e algo também que eu acho que as redes pediam né Caio de sempre que tiver algo novo eles estarem preparados para o que está chegando então é esse o seu grande objetivo com certeza deixa eu só mudar a tela para compartilhar com vocês pessoal bom pessoal então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês agora os nossos aprendizados desculpa ao longo do primeiro semestre de 2019 e como esses aprendizados fizeram parte das nossas tomadas de decisão agora para as iniciativas que vamos ter no segundo semestre então no primeiro semestre nós oferecemos o capacitário a gente começou o ano letivo oferecendo a formação inicial dentro da nossa plataforma que tinha duração de uma hora e aí a gente deu certificados para todo mundo que concluiu a formação tivemos alguns sorteios de prêmios também para as pessoas que concluíram o capacitar e nós coletamos dados das pessoas que terminaram o curso e nós identificamos uma grande demanda muitos pedidos de professores que queriam prorrogar o prazo para fazer o capacitar que queriam ter oportunidade de fazer o capacitar em outros momentos do ano que infelizmente a gente deixou o capacitar disponível apenas por cinco semanas porque o objetivo era realmente uma formação inicial no comecinho do semestre então a gente teve esse aprendizado com o capacitar nós também fizemos os webinários mensais no nosso direto da nossa página no facebook também na página do youtube e a cada formação a gente faz avaliações também para coletar informações de feedback para saber como a gente pode melhorar como a gente pode melhor dar suporte aos professores que estão usando a Khan Academy e o que a gente ouve muito também é que o horário não facilita tanto a participação então a gente tem muitos professores que gostariam de participar das formações mas o horário às vezes complica por causa da rotina dos professores que tem que conciliar vários horários de aula e outras responsabilidades então esses aprendizados que a gente foi coletando deram uma direção para a gente em qual tipo de suporte em termos de formação que pode ser mais efetivo para os professores das nossas redes parceiras então a gente decidiu criar a formação inicial para educadores que é um curso dentro da própria Khan Academy é um pouquinho diferente do capacitar que era uma formação de uma hora bastante objetiva essa formação inicial para educadores ela é mais robusta ela tem a duração estimada de duas a duas horas e meia mas ela tem a vantagem de que os professores vão poder estudar na hora em que eles quiserem e a formação vai ficar disponível o ano inteiro então é muito legal que a gente vai poder proporcionar um curso dentro da Khan Academy para os professores eu vou dar mais alguns detalhes sobre essa formação para vocês bom na formação inicial para educadores a gente vai ter não somente a navegação básica da plataforma a gente quis incrementar um pouco essa formação inicial principalmente pensando nos professores que não conhecem tanto a Khan Academy que estão chegando agora então nessa formação a gente também vai contar qual é a missão da Khan Academy com educação de qualidade a gente vai falar da nossa perspectiva pedagógica qual é a experiência de aprendizagem que a gente quer proporcionar na plataforma é uma experiência completa para os professores usarem a Khan Academy como alunos então a gente vai ter dentro do curso artigos vídeos e também exercícios e até teste de unidade muito legal isso para os professores fazerem a formação como se fossem qualquer aluno estudando com a Khan Academy aí vocês devem estar pensando bom, mas é uma formação inicial e na minha rede os professores já tem bastante experiência com a Khan essa formação vai ser interessante para todo mundo porque a plataforma está passando por algumas mudanças né todos os anos em agosto a plataforma muda a navegação e a gente também coleta o feedback de todos os usuários e a gente faz melhorias né na navegação da plataforma e nesse curso a gente vai apresentar então a navegação atualizada com todos os botões as interfaces os menus e é bastante interessante que vocês divulguem para os professores mesmo que eles já tenham experiência com a Khan para que eles possam estar atualizados sobre a plataforma e é algo que a gente ouve bastante de pedido das redes nos anos anteriores de novidades na plataforma que não foram comunicadas então uma grande oportunidade para vocês começarem o semestre aí bem por dentro de tudo que mudou na Khan mais uma vantagem como eu já disse é a flexibilidade para poder estudar quando quiser né e além disso a gente tem vídeos com professores reais aqui de São Paulo inclusive das nossas redes parceiras compartilhando as dicas e práticas bem sucedidas que eles implementaram na sala de aula então é um curso que foi pensado para vocês é um curso que foi a ideia né a concepção ela veio de um feedback que vocês deram para a gente e foi construído junto com professores das redes então é uma formação super especial que a gente está super ansioso para que seja lançada e que vocês possam aproveitar todo esse conteúdo que a gente preparou além disso todos os professores educadores que completarem a formação inicial vão receber um certificado de conclusão esse certificado vai ser enviado em PDF para o e-mail de vocês e já já eu vou fazer uma demonstração de como vocês podem fazer a inscrição no curso e aí completando a formação inicial vocês terão direito a receber esse certificado lindão que a gente preparou para vocês por e-mail aqui está um pouquinho do conteúdo programático do curso inclusive esse é o verso do certificado e esse também é um feedback que a gente recebeu no semestre 1 né a gente deu o certificado para o capacitário tivemos também a semana da BNCC que nós enviamos certificados para os professores que acompanharam os webinários e um dos feedbacks que nós recebemos era sobre o modelo de certificado que os professores iam conseguir validar junto às redes parceiras e as secretarias de educação então esse certificado novo também já é já tem o feedback de vocês incorporado como que vocês vão fazer para se inscrever na formação inicial para educadores o curso vai ser lançado na próxima segunda-feira dia 12 de agosto e aí vocês podem clicar nesse link aqui que é o bit.ly barra inscrição formação inicial esse link vai levar vocês a um artigo na Khan Academy que tem as informações básicas sobre o curso nesse mesmo artigo vai ter um link vocês vão clicar em preencher inscrição aí vocês precisam preencher um formulário com algumas informações que são muito importantes para que a gente possa emitir o certificado então nessas informações que vocês colocam nesse formulário são as informações de nome completo e e-mail que a gente vai usar para fazer o envio do certificado então é muito importante preencher esse formulário com atenção terminando de preencher o formulário vai ter um botão para confirmar a inscrição e esse e clicando nesse botão vocês vão visualizar uma página de confirmação que é um artigo novamente na Khan Academy então esse é o processo de inscrição e já já eu vou fazer uma demonstração para vocês conferirem como é super fácil fazer isso então eu só queria reforçar que a inscrição ela só vai ser validada quando vocês visualizarem a página de confirmação então são três estágios para inscrição no curso de formação inicial o primeiro artigo né clicar em preencher inscrição preencher o formulário e aí então clicar em confirmar inscrição e assim a inscrição vai ser validada então eu tenho algumas capturas de tela para mostrar para vocês aqui vejam só esse é o primeiro artigo né que é uma página de informação vocês clicam em preencher inscrição aí esse formulário vai ser aberto é importante que vocês coloquem aqui identifiquem se são professores educadores de uma secretaria ou rede de ensino parceira terminando de preencher o formulário confirmar inscrição e visualizar esse artigo que está do lado direito da tela para vocês e a gente tem mais novidades sobre o curso né a gente vai fazer uma ação agora no mês de agosto e todas as secretarias de educação e redes de ensino parceiras estão inscritas neste concurso né a gente vai dar um prêmio no valor de mil reais em vale compras na livraria cultura para a secretaria de educação que tiver o maior percentual de professores que concluirão o curso até o final de agosto até o dia 31 de agosto então durante as três primeiras semanas após o lançamento do curso as secretarias de educação né vão concorrer a esse prêmio e vai levar mil reais em vale compras na livraria secretaria com maior percentual de professores que concluíram o curso para isso é muito importante que os professores estejam devidamente inscritos no curso né então já já vou fazer uma demonstração rapidinha de como vocês vão fazer isso e vocês não precisam fazer é fazer inscrição da secretaria em outro canal automaticamente todas as secretarias já estão participando e no dia 31 a gente vai então fazer a compilação dos dados ver quantos professores de cada secretaria participou e terminou o curso e divulgar o grande ganhador né para vocês então é super importante que vocês divulguem essa oportunidade na rede de vocês nós preparamos materiais de divulgação que eu já vou mostrar também para que vocês estimulem os professores a começar o segundo semestre sabendo tudo sobre a Khan Academy tanto os professores que já têm experiência para eles se atualizarem como a plataforma mudou e os professores que estão chegando agora e têm menos experiência com a Khan para que eles possam ter uma ampliação né do que a plataforma oferece como eles podem implementar a Khan Academy com os alunos em caso de dúvidas sobre o curso a gente aconselha vocês a procurarem a central de ajuda né que vocês podem acessar por esse link ou até mesmo na própria com o login na Khan Academy vocês podem clicar em ajuda eu já vou mostrar também como vocês podem fazer isso e aí nessa página que vocês estão vendo aqui do lado direito vocês podem enviar suas dúvidas ou qualquer problema técnico que vocês tiverem com esse curso de formação inicial para educadores tá certo eu vou mostrar agora para vocês então um pouquinho do que vem por aí no dia 12 de agosto essa é a página inicial do curso né então a partir do dia 12 de agosto vocês vão poder clicar aqui em cursos e a formação inicial vai aparecer nessa lista aqui agora vocês estão vendo a minha navegação em inglês porque o curso ainda não foi publicado na nossa página do Brasil tal certo mas o caminho e todos os botões que eu vou mostrar aqui não vão mudar tá ok então clicando no menu de cursos e selecionando a formação inicial para educadores a gente vai conseguir acessar essa página aqui e aí então a gente tem que clicar em vamos começar ou em inscreva-se já vejam só a gente tem aqui um vídeo de introdução que eu dou as boas-vindas e falo sobre as principais informações do curso mas eu vou focar no processo de inscrição que como eu falei é super importante então primeiramente a gente tem este artigo com informações sobre o curso e vocês tem que clicar em preencher inscrição aqui vocês vão visualizar um formulário clique em começar e aí vocês vão preencher com as informações de vocês com o nome completo e-mail essa pergunta aqui é super importante porque são esses dados que a gente vai usar para emitir os certificados então confiram se o nome de vocês está corretinho e também se o e-mail que vocês estão utilizando está correto depois aqui para selecionar se a gente se você é de uma secretaria de educação ou rede de ensino parceira ou não qual o seu estado vou colocar aqui São Paulo nome da cidade São Paulo escola viver é a escola fictícia que eu uso para as minhas formações rede municipal eu ensino no fundamental e confirmar inscrição então ao preencher todo o formulário esse botão vai ficar disponível então é importante que vocês cliquem e só quando vocês visualizarem esta página é que a inscrição vai ter sido validada é muito importante frisar essa informação porque se vocês não visualizarem essa página de confirmação a inscrição não foi feita e assim vocês não vão receber o certificado outro dado importante para visualizar essa página de confirmação vocês precisam estar logados na Khan Academy então se vocês não estiverem ao clicar no botão confirmar inscrição vocês vão ser redirecionados à página de login e aí vocês vão ter que colocar o nome de usuário o e-mail o senha clicar em entrar e aí então a plataforma vai direcionar para esse artigo então é muito importante que vocês saibam as informações de login como a Daiana falou a gente tem vários casos em que essas informações ficam salvas nos computadores mas então é importante que vocês saibam quais são as informações de login para completar devidamente a inscrição na formação inicial feita a inscrição a gente pode começar o curso então e aqui vocês vão ver que a gente tem cinco lições né com vídeos artigos exercícios e o teste de unidade vejam só ontem eu estava fazendo alguns testes consegui dominar as habilidades desse curso e agora então vou receber o meu certificado de conclusão eu só queria chamar a atenção porque é muito especial isso que a gente está criando porque a gente vai dar oportunidade para o professor experimentar a Khan Academy como aluno então o professor vai ter que assistir os vídeos vai ter que fazer os exercícios vejam só eu vou dar um exemplo aqui desse exercício a gente tem aqui por exemplo quais são as três abas que aparecem no painel do professor a gente tem a aba turmas a aba alunos e a aba recursos aí o professor clica em conferir e eu acertei a pergunta vou para a próxima se o professor não souber ele pode pedir uma ajuda também ele pode pedir uma dica vejam só daí aparece a dica e aí eu vou tentar responder a pergunta então botão de navegação opa aqui é o a barra de pesquisa aqui a gente tem não aqui é a barra de pesquisa olha só já ia errar aqui é a página inicial e aqui é o menu de cursos vamos ver e aí acertei então dessa forma o professor vai ter a experiência como um aluno vai ter que fazer os exercícios vai poder tentar fazer esses exercícios quantas vezes quiser vai poder trabalhar no seu próprio ritmo no seu horário e ao concluir essa formação que a gente estima que tem uma duração de duas a duas horas e meia o professor vai receber o certificado por e-mail então isso era o que eu gostaria de de compartilhar com vocês sobre a formação inicial eu vou rapidamente só eu sei que a gente está correndo no tempo vou rapidamente falar de uma outra iniciativa que a gente vai ter para o Volta às Aulas na Khan a partir de setembro que faz parte dessa trilha de formação que a gente pensou para o segundo semestre então nós começamos agora com essa formação inicial para educadores para que vocês possam se atualizar e possam saber todas as maneiras de implementar a Khan Academy com os alunos e no dia 2 de setembro nós lançamos a BNCC na Khan Academy que também é outra iniciativa que partiu do feedback que recebemos de vocês se vocês se lembram em março nós realizamos a semana da BNCC foram três webinários com especialistas na BNCC e também sobre a Khan Academy e o que a gente ouviu muito dos professores era pedidos de ajuda com planos de aula para implementar a BNCC porque o trabalho com competências é algo super novo para muita gente então os professores nos pediram muitas referências de modelos de planos de aula referências em como criar um plano de aula para trabalhar as habilidades e competências da BNCC com os alunos então nós criamos a semana nós criamos a BNCC na Khan que vai começar no dia 2 de setembro essa iniciativa tem um componente de formação e um componente prático então a gente vai falar sobre o conteúdo da BNCC dentro da Khan Academy a gente vai falar sobre criação de planos de aula qual a importância de criar um plano de aula quais são os passos de criação de um plano de aula a gente vai contar com a participação da Simone André que também esteve conosco na semana da BNCC falando sobre competências socioemocionais e a aula dela está incrível sobre avaliação que é muito desafiador como é que a gente faz avaliação de competências eu faço um planejamento para desenvolver competências mas como de fato eu sei que o meu trabalho o meu planejamento está de fato ajudando os alunos a desenvolverem essas competências então a Simone vai dar uma super aula para a gente sobre como definir essas métricas como acompanhar os alunos ao longo do ano letivo para de fato acompanhar o desenvolvimento das competências e no componente prático os professores que estiverem participando da BNCC na CAM vão criar os seus planos de aula vão compartilhar conosco com a própria comunidade de participantes a gente vai ter uma oportunidade de troca de ideias de boas práticas vamos ter um momento de reflexão sobre essas práticas e planejamento então tem muita coisa bacana que vem aí já pensando na implementação da BNCC que como vocês bem sabem a partir do ano que vem passa a ser obrigatório em todo país então para ajudar vocês com a implementação na BNCC a gente criou essa iniciativa já aproveitando também que temos os cursos de matemática e ciências da CAM totalmente alinhados ao conteúdo da BNCC então uma super oportunidade para vocês já nesse ano começarem a trabalhar BNCC e eu vou ficar por aqui porque eu acho que já estourei meu tempo também a gente vai passar para um momento de de perguntas né se a gente tiver alguma dúvida agora que ficou ao longo da minha fala o Gabriel o Victor perguntou se vai ter área de humanas tipo história esse ano Gabriel a gente ouve vocês e a gente recebeu também muitos pedidos sobre isso e a gente tem a maior felicidade de dizer que o curso de artes e humanidades já está disponível na Khan Academy claro que é uma versão inicial a gente não tem tantos conteúdos tantas unidades como o curso está disponível em inglês mas a gente já tem uma versão inicial para você poder trabalhar conteúdos de artes e humanidades e a gente vai continuar criando conteúdos como a gente fez com matemática e ciências para alinhar o currículo nacional a gente vai fazer isso também com outras áreas de conhecimento também então tem muita coisa legal para vir na área de humanas inclusive não vou dar muito spoiler mas a gente está trabalhando no curso de língua portuguesa né que vai ser lançado em breve então a gente vai ter mais para compartilhar em breve com vocês temos mais perguntas não pergunta não mas a gente teve o Carlos mandando os parabéns pelos 10 anos da Khan que legal Carlos a gente está muito feliz são 10 anos com o compromisso né com a verdade da Khan que é levar a educação de qualidade para todo mundo né de forma gratuita a gente tem um cuidado com a qualidade de conteúdo tem cuidado com a experiência de aprendizagem que a gente quer proporcionar e é muito bom a gente já está né nessa história há 10 anos em outubro a gente vai ter a comemoração que vai ser lá nos Estados Unidos é então vai ser um evento super legal a gente espera compartilhar algo com as redes também quando voltar dessa comemoração dos 10 anos muito bom o Ronis também deixou o bom dia e o like pelo trabalho muito bom e muito legal isso que a gente viu porque eu acho que é a prova do quanto que as redes têm sido ouvidas né Kai e às vezes a gente pergunta nas reuniões a gente solicita material não em vão é a prova de que a Khan sempre quer ouvir e entender melhor a gente pediu recentemente exemplos de currículos de português a gente pediu planos de aula então é muito bacana quando vocês contribuem com esse material porque ele é usado realmente para transformar e deixar a plataforma mais próxima sempre possível daquilo que o professor precisa e o quanto essas boas práticas elas são importantes também para a gente aprender com vocês é uma troca constante que vem acontecendo com certeza com certeza e fica o convite então para vocês continuarem compartilhando sugestões reportarem qualquer problema que vocês tiverem é muito importante para a gente manter esse contato direto com quem realmente utiliza a plataforma no dia a dia e assim a gente pode então sempre melhorar com certeza acho que de dúvidas contemplamos isso a gente se despede então né Kai da nossa live em dupla aqui com vocês é um prazer estar aqui com a Kainan muito bom qualquer dúvida que vocês tenham sempre podem nos procurar pelo e-mail pelo whatsapp estaremos sempre à disposição para entender e atender vocês muito obrigado pessoal pela participação estamos em contato contem com a gente tchau gente até a próxima tchau e aí tchau